A Camila trabalha como engenheira civil há 10 anos. Hoje, comanda uma equipe formada por 80 homens neste canteiro de obras na região central de Porto Alegre. Entrei muito nova, né? Então, além de ser mulher, eu era uma mulher muito nova na construção civil. Sempre tive muitos desafios. Mas nunca tive nenhum grande problema com relação a respeito mesmo do homem contra a mulher dentro. Mas eu percebo que a construção civil, em geral, ainda tem uma cultura muito enraizada, muito masculina e tradicional. Assim como a Camila, as mulheres precisam conquistar respeito neste ambiente predominantemente masculino. A Márcia é diretora-presidente da mesma construtora em que a Camila atua. E acredita no trabalho feminino. Por isso, abre cada vez mais oportunidades a essas profissionais. Nós temos 80% do grupo técnico são mulheres, né? À medida que eu fui fazendo a seleção, a gente colocou as mulheres pela competência mesmo. E também porque eu sendo mulher e eu recebi algumas oportunidades, eu também acho que eu tenho que seguir isso, né? Por isso também este grande número de mulheres e mulheres extremamente competentes. O cenário em que se viam somente homens na construção vem mudando ao longo dos últimos anos. A presença feminina no setor é cada vez mais marcante. E elas atuam em todas as frentes, desde os cargos de liderança até mesmo na mão de obra. A Tatiana está animada para começar um curso de construção no próximo sábado. Às vezes a gente tem um trabalho, a gente casa alguma coisa, a gente tem que pagar. A gente vê, às vezes é homem, a gente fica esperando eles virem e não virem. Então a gente aprendendo, ao mesmo tempo que construir a nossa sede, para nós é importante, que ao mesmo tempo a gente constrói, a gente aprende para fazer dentro de casa, pequenos reparos, né? Uma de nós, pode ser eu, qualquer uma delas, pode vir também aprender e quando vê, se junta com ela, sai a trabalhar também. Apesar das mulheres ainda representarem uma parcela menor que 20% do total no setor, as pesquisas indicam uma grande expansão. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, houve um aumento de 5,5% de cargos com carteira assinada, ocupados por mulheres, de 2020 para 2021. Passou de 205.033 postos para 216.330. E o setor vem criando empregos. De janeiro a setembro deste ano, segundo o Caged, foram abertas mais de 283 mil vagas na construção civil em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, foram cerca de 102 mil. Uma grande oportunidade para todas as mulheres. As mulheres estão à frente desse processo e tem também muita qualidade no trabalho, né? A gente enxerga também na obra, uma obra feita por uma mulher, uma obra feita por um homem. A gente também vê o capricho, vê o cuidado, né? São mais precisas, são mais comprometidas também com o trabalho, né? A gente vê o cuidado, né? A gente vê o cuidado, né?